Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é uma dúvida bastante interessante. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os incensos. Aqui eu tenho aqueles incensos baratinhos, que vendem em quase qualquer lojinha, 1,99 mais ou menos. E aqui a gente tem um incenso natural, feito com as ervas aqui. Vamos falar um pouco sobre como a gente vai utilizar eles e como a gente não vai utilizar eles. Olha, de forma bem resumida, a gente pode sim utilizar esse daqui para todas aquelas atividades ou algum ritual que não precise necessariamente da energia da erva. Porque se a gente der uma olhadinha rápida aqui na composição dele aqui atrás, a gente vai ver que não tem nada de lavanda aqui. Então não faria sentido eu tentar fazer um ritual ali onde eu vá utilizar a energia da lavanda e utilizar esse tipo de incenso. Porém, ele tem um aroma, ele é perfumado, ele ajuda a perfumar o ambiente e ele também pode ser utilizado na representação e na evocação do elemento ar. Eu, particularmente, gosto bastante desses incensos aqui para utilizar nas oferendas para as divindades. Porque não necessariamente eu precisaria fazer a queima da erva. Eu posso utilizar ali um incenso só com o perfume. Estou querendo tornar ali o ambiente mais agradável. E é claro que é bom a gente não pegar qualquer um também, porque a gente vê pela internet que tem alguns incensos aí que podem causar alguns problemas de saúde. Mas em geral, tem uma marca ali que você gosta, eu normalmente pego sempre a mesma. E eu faço sim a oferta deles para as divindades, quando eu quero queimar tanto para as divindades, às vezes eu quero queimar um incenso para trazer um aroma para casa mesmo, ou também para fazer a representação do elemento ar. Então você consegue ver que, na verdade, esses rituais onde eu não estou precisando utilizar a erva a qual o incenso se refira, esse incenso de varetinho é válido, mas a gente não vai utilizar ele para fazer uma purificação ou para fazer a evocação das energias, da vibração da erva lavanda. Porque aqui não tem lavanda. Sempre observando que a gente não vai usar qualquer incenso, que pode ali às vezes dar algum tipo de problema, mas fora isso, dá para utilizar. Em contrapartida aos incensos naturais, como esse daqui, aí sim a gente vai para a questão do poder da erva. Além, é claro, dele também não ter aquele risco, a saúde dos produtos químicos que algumas marcas contêm. Então essencialmente, esse incenso aqui, ele vai ter o poder da erva. Esse incenso sim a gente vai utilizar para fazer feitiços, para fazer a purificação de ambientes, de recipientes. Então esse daqui seria basicamente para esse tipo de ritual. Quando você quer realmente fazer a queima da erva, fazer um banimento, uma purificação, esse daqui sim contém a erva. Tem alguns outros também que são mais grossinhos, como esse daqui, por exemplo, de Arruda, da loja do Ateliê Estrela de Davi. Ele não é feito diretamente com as folhas, mas dá para ver aqui que ele é artesanal, ele é natural. Então esse daqui realmente, a gente vai ver na composição, ele é feito com a erva. Então ele a gente pode utilizar novamente, para aqueles tipos de rituais que precisam do poder e da energia da erva. Esse daqui é a mesma coisa, ele é mais parrudinho, ele tem as ervas mesmo de fato, a gente pode fazer eles, comprar as ervas e montar. Esse daqui eu ganhei da loja Coração de Bruxa. Então basicamente a gente consegue ver que não é uma questão da loja que vende, mas sim se tem ali a opção de ter um natural mesmo, feito com a erva ou não. A maioria desses baratinhos, eles são baratinhos justamente por isso, porque eles não contêm ervas, aroma e tudo mais, são todos produzidos artificialmente, para imitar ali a erva. Porém, para aqueles ritos, rituais e procedimentos que não necessitem necessariamente do poder da erva, eles podem sim ser utilizados. Bom, então eu vou fazer um outro vídeo, fazer uma parte 2 aqui falando um pouco sobre os cristais, tá bom? Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau.